Isso aqui é uma música de um grupo de K-Pop chamado Oh My Girl, o nome da música é Knock Knock. Só vou dar um empininho sobre ela e a gente já volta pro FIFA, tem mais 5 joguinhos pra fazer hoje. Let's go em 1, 2, 3. Nossa, ainda tá claro, velho. Nossa, tá muito claro. Tá difícil pra ler, mano. Tá bem claro. Eu acho que eu sei por que você me mandou isso aqui, Pedro. Eu acho que eu sei por que você me pediu isso aqui. Por causa dessa pegada mais clássica. De estilos musicais lá dos anos 60, 70 e tal. É verdade, é verdade. Por causa dessa pegada mais sério. é só uma chance O que é isso que eu estou falando Mano Don't let them for you girl No Sabia que chegou a hora da mimi de novo Quem é que tá fazendo esse peck em vocal? Quem é que foi desciar de lib? Fui a girl, don't let them fool you girl Don't let them fool you girl, don't let them fool you girl Eu gostei da música Meu Deus, eu não acredito que eles fizeram uma thumbnail apelativa como essa, mano Eu gosto tanto deles dois, mas pra que essa thumbnail, gente? Eu vou nos comentários só pra falar, mano, não precisava dessa thumbnail, mas enfim Gostei da música, eu gostei dessa pegada um pouquinho mais clássica, né? Clássica, tipo anos 60, 70 e tal Que pra quem não sabe, eu gosto muito dessa pegada musicalmente falando Eu cresci muito sobre esse tipo de influência vindo por parte da minha família E na moralzinha, velho Eu acho que eu vou colocar na playlist, viu? Pronto A única coisa que eu tenho pra reclamar Que é algo que eu reclamo Que me deixa agoniado De várias pessoas que falam de color coded Para de colocar essas cores em tom pastel, caralho Tem gente que tem sensibilidade A luz Que tem dificuldade Que nem eu Então, por favor, usa cores escuras na hora de fazer o vídeo Com a letra da porra da música Porque eu quero ler a porra da música A letra da porra da música Ouviu? Easy Espero que você esteja ouvindo Eu não lembro de que você tenha feito isso alguma vez, não Mas... Se você por acaso conhece alguma amiga que faz color coded E usa esses tons pastéis Pelo amor de Deus, pede pra ela parar Usa cores escuras pra me ajudar Valeu Tá bom, tchau tchau